Olá pessoal, tudo bem? Pessoal, hoje eu vim compartilhar com vocês aí umas invençãozinhas pequenininhas que eu uso no meu dia a dia aqui e de vez em quando eu preciso de adaptar uma ferramenta, tipo assim uma porca no local de difícil acesso, aí eu como eu não tenho cachimbo essa chave de cachimbo, certo? Aí eu desenvolvi pra mim aqui, eu uso um pedaço de tubo, certo? Um pedacinho de tubo tá? Esse tubo aqui dá 19 milímetros aqui aí eu uso a porca que eu preciso eu uso ela como uma guia e faço cria um cachimbo pra mim, certo? que é um serviço rápido que eu preciso tá? E como eu não tenho eu desenvolvi isso aqui pra mim e faço de todos os tamanhos que eu preciso na hora da correria, certo? E aí eu quis compartilhar com vocês, tá? Aí eu uso aqui como um cabinho de força, eu uso uma própria chave Philips mesmo, né? Pra me fazer o aperto que eu preciso tá? Tô mostrando o vídeo aí eu peço vocês pra dar uma olhada nesse vídeo com bastante carinho, pessoal, tá? Quem gostar dá aquele jóia aí quem não for inscrito no meu canal, eu faço o convite de vocês pra dar uma olhada em mais alguns outros vídeos se for da vontade de vocês, assina pra ajudar o canal tá? E desde já um grande abraço a vocês aí, fiquem todos com Deus aí pessoal vou fazer uma improvisação aqui com a chavezinha de cachimbo que eu tô precisando na correria aqui como eu não tenho ela, é número 16 eu vou usar esse tubo aqui pra improvisar um, então eu vou passar uma dica pra vocês aí compartilhar com vocês eu vou cortar aqui, ó, esse tubo tem 19 milímetros por fora tá? Vou fazer um pedaço aqui com 20 centímetros vou cortar aqui então, aqui dentro tá dando aí 16 milímetros e meio por dentro agora, vou dar uma lixada nele tá? Vou dar uma lixadinha dele e mostro pra vocês ele já lixadinho pra me mostrar o processo que eu vou usar aqui aí tá o caninho lixado, pessoal então agora eu vou fazer uma pressão aqui, ó pra que esse esse ferro vá abrindo esse tubo vá abrindo encaixando na porca que a gente fazer um cachimbo assim, um cachimbo pra auxiliar a gente nessas horas difíceis, né? que a gente não tem um cachimbo desse tamanho principalmente, eu não tenho nem pequeno, eu tenho também nessa bitola aqui que é 16 milímetros, tá? então vamos lá com a porca, né? você vai achar uma superfície esse aqui eu tô usando uma bigornazinha aqui mas não precisa ser pode ser um pedaço de madeira mesmo, certo? então, você vai posicionar ela aqui na posição que você possa bater com a marreta você vai bater aqui em cima tá? ó olha, ela tá entrando e formando o que você precisa pra você tirar ou apertar um parafuso num local meio difícil de acesso a uma chave certo? ó ela encaixou toda agora pra sair você só pega o martelo aí você acerta ponta ó passa a fina dela aqui ó coisinha coisinha assim formou formou um cachimbozinho certo? muito bom, tá pessoal? ele auxilia que você não vai fazer aqueles de muito aperto mesmo bem forte mas mesmo assim ele vai ajudar você muito aqui tá? agora eu vou fazer um furo um furozinho aqui ó trocazinha de 6mm pra pôr o cabinho de força esse cabinho de força você usa o que você quiser você usa uma chave philip você usa um pedacinho de ferro vou furar e trago furado aqui e mostro aqui aí pessoal o furinho aqui vou usar uma chave philip né? vou passar vai virar meu cabuzinho de força tá? minha chave minha chave cachimbo tá? tá pronta aqui pra eu fazer meu rapidão aqui então ó já gatou certinho vou fazer uma demonstração onde eu vou apertar essa porca ali vamos lá o teste aí pessoal ó aqui minha chave cachimbo dá 20cm ficou excelente aqui pra esse trabalho tá? eu tenho que 8cm pra dentro aqui eu tenho que conseguir colocar lá então vamos lá o parafuso tá lá pronto então tá lá pessoal ó parafusadinho lá a porca tá lá ficou bom tá pessoal ó conselho mesmo aí na necessidade alguém precisar pode ser feito em qualquer tamanho de porca tá depende o tubo que você tiver aí na mão você consegue fazer beleza? um abração a vocês aí e aí e aí Obrigado.